Olá, nesta unidade iremos abordar a interação dos xenobióticos a nível do transporte membranar. Assim, no final da mesma, pretendemos que consigam descrever a importância das interações dos xenobióticos durante o transporte membranar. Como verificamos, os transportadores membranais são ubiquamente presentes, tendo, no entanto, maior importância a nível de tecidos barreira, como a barreira matencefálica, mas também a nível intestinal, renal, nas células tubulares e no fígado, nos hepatócitos. Por isso, a presença de vários xenobióticos pode levar a interações importantes, com relevo, quer em termos farmacológicos, como também de efeitos tóxicos, dos mesmos no nosso tecido ou mesmo no organismo. De entre as interações, destacamos aquelas aqui representadas. Temos o fenómeno de indução. Na indução, ocorre um aumento da expressão da proteína, que levará a um aumento de efeito desta mesma proteína no tecido. No fenómeno de ativação, temos um aumento da capacidade de transporte da proteína. Há um aumento da sua eficácia em termos de atividade. No fenómeno de saturação, teremos uma situação exatamente descrita pelo termo. Há a saturação do transportador, que fica incapaz de fazer mais transporte do xenobiótico, independentemente da sua concentração. Podemos também ter interações inibitórias, como aquela que ocorre pela competição entre xenobióticos para o transportador, ou mesmo outro tipo de efeitos inibitórios, como, por exemplo, um impedimento de hidrólise ou ATP, a nível da ação da glicopatina P. Vamos agora descrever alguns exemplos deste tipo de interações. Um deles, e muito descrito, é aquilo que ocorre em termos de inibição e eliminação nas células tubulares para compostos, por exemplo, como fármacos com características aniónicas. Sabe-se, por exemplo, que o provenecide e os antibióticos beta-alactâmicos concorrem para os transportadores ou ATs para a sua secreção a nível das células tubulares. Sabe-se mesmo que o provenecide pode levar a um prolongamento do tempo de semivida, ou um aumento do tempo de semivida dos antibióticos beta-alactâmicos na corrente sanguínea, o que pode até ter interesse terapêutico. No entanto, a presença de anti-inflamatórios não esteroides podem reduzir a capacidade de eliminação pelas células tubulares do quimioterápico metotrexato, o que pode levar mesmo a efeitos fatais. Exemplos de indutores são aqueles que podem ocorrer com alguma importância, por exemplo, na barreira hematencefálica. Sabe-se que um aumento da expressão de transportadores, de e-fluxo, pode levar a uma redução significativa da atividade farmacológica de muitos fármacos. Sabe-se, por exemplo, que os antihistamínicos da terceira geração não têm efeito sedativo exatamente pela expressão da glicopatina P. No entanto, estes transportadores podem praticamente anular a atividade anticonvulsivante de alguns anticonvulsivantes e, pelo aumento da sua expressão por ação de indutores, vamos reduzir a capacidade farmacológica destes fármacos. Assim, as interações entre fármacos serão realmente fundamentais ou poderá ter efeitos fundamentais na atividade farmacológica, mas também na ação tóxica de alguns compostos. Obrigado pela vossa atenção.